Fala galerinha pescadora! Beleza com vocês? Casa na área, bora aqui para mais um vídeo de Fishing Planet Mobile. Galera, eu tenho que ser honesto com vocês, eu estou com alguns problemas aqui com o Fishing Planet Mobile no meu iPhone 8, só que eu não posso dizer que o problema é o iPhone, né? Posso dizer que o problema é o iPhone, mas vamos lá. O que está acontecendo? De vez em quando, quando ele vai carregar algumas animações, ele simplesmente fecha o jogo, tá? Então, tipo, às vezes na hora de tirar um peixe do lago, ele fecha, às vezes quando vai entrar no modo foto, ele simplesmente fecha, então eu tenho que ser sincero, né galera? Não tem como eu chegar aqui e não falar para vocês a verdade sobre o que está acontecendo com o jogo, tá? Não é sempre, não é sempre. Depois de um tempo a tendência é diminuir até, ele dá uma realmente estabilizada. Cheguei a achar que era superaquecimento, não é superaquecimento, porque isso aconteceu mesmo com ele frio, inativo, se não a gente peguei, entrei no jogo, fui jogar e aconteceu. Então, eu realmente não sei o que está acontecendo. Pode ser problema do iPhone? Pode, porém eu acredito que seja um bug do jogo. Estou pensando até em desinstalar e instalar de novo, talvez eu faça isso. Mas vamos lá, vamos mudar aqui por área de atividade do peixe, às 17 horas, beleza? E o que acontece, galera? Quero mostrar para vocês aqui o que eu recomendo aqui em matéria de farm, né galera? O que acontece? Para farmar aqui nesse lago, no Texas aqui, eu recomendo ficar aqui até o level 10. Eu sei que tem gente que fica aqui até o nível 8, beleza? Não vou questionar isso. Só que o level 8 você consegue comprar pelo menos o saco de peixe maior, né? Você consegue comprar um cesto de peixe um pouco maior, que ajuda no caso no tempo de pesca no lago. Então, acaba ajudando você a farmar um pouco melhor. Mas no geral, level 10 é o que eu recomendo para ficar aqui nesse lago. Aproveitando também, para ser totalmente sincero e honesto com vocês, eu gravei esse vídeo, porém, eu tive um problema, estou me encontrando ainda com o gravador de tela que eu uso no iPhone, tá? Eu, se vocês, inclusive, se alguém de vocês, algum de vocês usar iPhone gravador de tela e puder me recomendar algum, eu estou usando o Rekigo e eu estou com um problema no gravador. Simplesmente ele buga, ele não grava o áudio e o microfone e o jogo, ele grava um ou grava outro, infelizmente. Eu não tenho muito o que fazer também a respeito disso, tá? Então, eu tive um problema e simplesmente não gravou o áudio do vídeo. Então, se vocês perceberem que deu alguma, que algo está desconexo simplesmente porque o áudio não gravou, eu tive que gravar o áudio por cima, beleza, galera? Então, não tem muito o que fazer. Outra coisa, eu ouvi isso, né, do, acho que foi, inclusive, do Lepontelo, que é referência no Fishing Planet, né? Vocês devem conhecer. Eu ouvi dele que nada mais é novo e nada mais é novo mesmo aqui no Fishing Planet, tá? Inclusive, essa dica que eu estou aqui de equipamento é uma dica que quem me deu, entre aspas, deu, foi o RP, tá? Da RP Pesca. Ele colocou esse equipamento lá, com, acho que só a linha é diferente, mas colocou esse equipamento praticamente lá no vídeo dele. E eu realmente acho que esse equipamento está ótimo, essa forma de pescar está ótima, né? Cavalo Spin 190, a vara. A colher, se eu não me engano, é uma colher de 5 gramas. Acho que é uma colher de 5 gramas. A zona número 2. E é o que eu recomendo pra vocês aqui, porque aqui nesse começo aqui, galera, vocês vão farmar basicamente pescando exox, vermiculatos e best. É basicamente que se você pescar isso, você já tá fazendo um bom farm. Existem outros dois farms que seria com, seria com bagre, é, o colher 5 gramas número 2. Colher 5 gramas número 2. Existe um outro, um outro, outros dois farms que são o farm com bagre, e o farm com, é, com o que chama os bubalos, com bubalos. Só que na verdade eu acho que bubalos é bem complicado de conseguir pegar, é, mesmo quando você acerta o, o spot, acerta direitinho, ele é um pouco chato de pegar. Tá? E também acham, o, a briga com o bagre, não tem tanta briga assim, né? Então pra mim os peixes que dá um pouco mais de briga aqui, é o best pintado e o exox. É, isso do, da minha, da minha percepção do jogo, tá galera? Então já pensando nisso, a gente tem que pensar em um equipamento bom pra pescar esses dois peixes, e essa, esse equipamento aqui, ele tá perfeito pra isso galera, tá? Simplesmente perfeito, tá? Monta equipamento pensando nesse, nesse, nesse equipamento aqui, tá? É, e pensa em ficar aqui pelo menos até level 8, pra comprar um cesto de pesca um pouco melhor, um pouco maior. Vocês podem sim ir pra outros lagos, porque já abriu outros lagos, só que eu não recomendo. Porque é meio que uma distração, vamos colocar assim, é, é uma distração. Então, vou só criar uma sala privada aqui, é meio que uma distração do, do, do farm, né? Você vai tá deixando de se concentrar no que realmente importa, pra ir atrás de outros peixes. Você vai se divertir, mas vai se distrair, tá? Aqui nesse ponto que a gente vai fazer o arremesso aqui, galera, nesse ponto, você vai pegar bem o exox, tá? Você vai pegar bem o exox. Exox. Pode entrar um ou outro best, mas a maioria que vai entrar aqui vai ser exox. E, como eu disse, é um dos farms que a gente tem que se concentrar aqui, né? Você vira bem aqui, entre essas, essas duas vitórias rédeas aqui, e vai ser só sucesso, galera, é sucesso. Outra coisa também que é importante dizer, pra quem tiver alguma dúvida, acho que ninguém tem, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, todas as dicas, galera, que já existem de Fishing Planet pro Fishing Planet do PC, todas as dicas funcionam da mesma forma no mobile, tá? Pode ficar tranquilo quanto é isso. Pelo menos, todas que eu testei até agora, inicialmente, ó, ameaço pra dar uma fisgada, mas não fiz burro. Todas as dicas que eu testei deram certo, tá, galera? Então, eu acho que, que nem eu disse, mesmo que você grave uma tonelada de vídeos, ou que você grave poucos vídeos, não importa, não tem pra onde fugir. O conteúdo é o mesmo. É uma outra coisa que varia, né? Às vezes você usa a mesma dica de um youtuber, porém, você dá o seu próprio toque àquela dica, você dá a sua própria personalidade naquela dica do que deu certo pra você, né? Eu acho que é por aí, mais ou menos, que funciona o Fishing Planet. Eu trabalho sempre no Stop Go, galera, e na minha conta mais alta, que tá level 14 lá na Steam, Stop Go, tá até onde eu vi, até lá, tá levando bem. Eu tô conseguindo pegar tudo no Stop Go, então, eu tô usando a mesma dica que eu falei antes do RP, só que o RP, ele recomenda colocar na velocidade 1 de recolhimento e trazendo no contínuo lento. Dá certo, dá certo, galera, mas é dica que nem eu falei, cada um tem o seu toque, sua personalidade. Eu prefiro pescar, sim, no Stop Go aqui, pra pegar o Exox ou o Bass, mas dá certo também, né? A forma de trabalhar a isca aí dá certo das duas formas. É que eu acostumei dessa forma. Mesmo no PC, o meu trabalho de isca é no Stop Go. Sei que vai ter peixe que eu vou ter que trabalhar no Twitch, vou ter que trabalhar em outros modos de captura de peixe, mas, pra mim, por enquanto, eu vou levar no Stop Go aqui, pra mim é o que dá certo, né? Cada um tem a sua personalidade, né? Enfim, que nem eu disse, eu peguei uma dica dele e... Ó, fiz gol, fiz gol. Peguei uma dica dele... Peguei uma dica dele e dei uma adaptada e foi bom, né? Resolveu pra mim. O que eu realmente gosto, na verdade, desse... O que eu realmente gosto do Exox, galera, é a briga, tá? A briga do peixe. Mesmo ele pequenininho, ele dá uma briguinha. É muito bom, é muito satisfatório, né? Você jogar e sentir que tá realmente brigando com o peixe pra trazer. Mesmo nos momentos mais, entre aspas, que você tem, entre aspas, dar uma revocada no peixe. Quando ele sai pra fora da água, lá, os oxvermiculatos. Mesmo nesses momentos, você percebe, né? Que você tá tendo uma briguinha enquanto ele tá ali dentro da água, né? Outra coisa também, galera, que eu quero mostrar pra vocês aqui. Isso aqui, eu acredito que alguém já deve ter gravado um vídeo disso. Como eu disse, não tem mais nada novo no Fishing Planet. Mas... Alguém pode ter gravado, mas... Eu não vi. Então, se eu não vi... Não, não é aqui, não. Então, se eu não vi... Eu tô gravando aqui o que eu testei e... Pra mim, deu certo, né? Que é bem aqui, ó. Esse spot aqui, tá? Vocês pescam aqui, ó. Em direção lá ao outro lado da margem, lá. E vem puxando também, galera. Vem puxando aí. Eu, que nem eu disse, eu puxo no Stop and Goal. Mas cada um tem a sua personalidade aí. Na verdade, aqui, durante o dia, você vai pegar bem o Exox Vermiculatos. E durante a noite, você vai entrar mais no Besmo que o Exox. Pode variar? Pode. Mas, geralmente, geralmente é o que acontece. Como qualquer um dos dois peixes, pra mim, tá bom. E, no caso, pra mim, é... É o... É o Farm daqui, é esse. Então, pra mim, qualquer um dos dois tá bom, né? Eu vou tentar aqui à noite pra tentar pegar... Bater o... O Bes. Mas pode ser que venha o Exox também. Não tem problema, porque qualquer um dos dois, de novo, tá bom. Tô sendo repetitivo. Outra coisa também, né? Nunca se esqueça, galera. Quem puder, nunca se esqueça. Assim que você juntar as moedinhas suficientes, compra a licença ilimitada e expandida do Texas, galera. Porque se acontecer qualquer coisa com a sua conta, você falir a sua conta de alguma forma, você vai ter sempre o Texas pra recorrer. Né? Aqui é o... É o... É o... Porto Seguro é aqui. Você vai sempre ter aqui pra recorrer, pra não pagar diária e conseguir farmar alguma... Conseguir farmar algum dinheiro aí, né? Dentro do jogo, tá? Ó. Deu uma fisgada lá. Vamos trazendo. Deu uma briguinha, mas é pequeno. Pomoxas anulares. Eu capturo que pra mim não faz diferença, né? Eu gosto de todos os peixes, não tem problema. Mas se você for focar, pode focar aí no... No... No Exox ou... Ou no BES, né? Também. Ou no BES também. Eu... Eu só... Só vou recomendar pra vocês dar uma variada, galera. Porque é o seguinte. Você ficar pescando só um peixe só, aí você abrindo o cesto, jogando o peixe fora, pra manter só um peixe só... Cansa, galera. E pelo menos eu... Eu não consigo jogar dessa forma. Eu me canso. Mesmo... Mesmo fazendo farm de... De... De whale, né? De... De... De picão verde lá. Eu não consigo ficar só nele. Então eu vou tento bater o Exox, tal. Até porque pra mim é um peixe bonito. Eu gosto de... Eu gosto muito do Exox. Dessa aparência aí, parecendo com... Com o pike, né? Eu realmente gosto muito desse... Desse peixe. Então, pra mim, eu gosto de dar uma variada. Vai de cada um, né, galera? Vai de cada um. Ó, desculpa. Vai de cada um. Tanto é... Tanto vai de cada um, galera, que... Vai ter pessoas que não vão... Ter essa preferência de... De... De focar em farm. Pescar? Por pescar. Então vai em todos os lagos. Abrir um lago novo, já vai explorar, pra ver quais são os peixes que tem lá. Não é que eu não recomende isso. É que o Fish and Planet, ele é um jogo meio maçante. Então... Eu gosto de focar. E aí, quando eu dou uma cansada, assim, de estar focado numa coisa só, dou uma cansada, né? Peguei um Exox, vocês viram ali. Quando eu dou uma cansada, aí eu vou e tento me distrair pescando em outros lagos. Inclusive, na minha conta principal, eu tava lá farmando lá o Exox e o Picão Verde. Chegou uma hora que deu uma cansada, uma enjoada. Falei o quê? Não, vou dar uma explorada em outros lugares. Aí eu fui pro... Acho que fui pro Rio Mudwater lá, pegar um... Pegar Bagri lá. Coisa que eu deveria fazer no level 4, fui fazer depois, já no level 14. Fui, comprei todo o equipamento level baixo, pra poder farmar XP lá, pra poder dar uma diferenciada, pegar umas coisas diferentes lá, né? Pegar uns peixes diferentes. No caso, o Bagri, né? É isso, galera. Cada um tem um jeito de jogar o jogo. Eu tenho um colega mesmo, o Diego, o cara... Pescador mesmo, cara. O cara manja. O cara tá manjando do jogo. E... E ele faz... Justamente o contrário. Ele vai, explora... Ó, fiz gol. Fiz gol e... Tá querendo... Tá querendo dar uma briga, mas não vou deixar, não. Traz logo. Ó lá, os oxis vermiculatos. Então, continuando, o Diego, ele faz o contrário, galera. Ele vai, explora todos os lagos. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês outras duas opções de farm, né? Só adiantar aqui o horário. Vou colocar aqui, acho que, pra meio-dia. Ó lá, ó. Se eu estende, já paga o seu dinheiro, o seu XP, e você fica de boa. Vai se acostumando desde os lagos mais baixos, pra quando chegar nos mais altos, já tá com esse costume. Então, o Diego, ele vai... Voltando, né? O Diego vai, entra em todos os lagos, quando libera, ele vai entrando nos lagos, vai explorando, vai pegando os peixes e tal, vai fazendo os testes, tal, pra pegar o macete de qual peixe e tal. E, galera, é o que ele gosta. É o que é divertido pra ele. Faz o que é divertido pra vocês, galera. A minha forma de diversão é eu ver o progresso de forma um pouco mais rápida. Depois que eu dou a enjoada de ficar farmando, eu vou e pesco aleatoriamente. Aqui, galera, tem um ponto de nascimento ali atrás, quando a gente já começa o jogo tutorial. E você só vira pra esquerda e segue até o final do mapa aqui, galera. Tá? Essa é a dica que eu peguei do Eder Mello. Fiz uma variação, mas essa dica que eu peguei do Eder Mello. Você vem aqui atrás, aqui, ó. Nesse ponto aqui, pode ver que tem uma falha aqui na cerca, ó. Pode ver que a cerca tá quebrada. E você vai pegar essa estrada pra direita. Tá vendo? Entra aqui, ó, na cerca que tá sem cerca. E vem acompanhando, galera. Vem acompanhando essa cerca aqui. Vocês acompanham essa cerca aqui até o final, ó. Vai chegar uma hora aqui que ela vai descer, ó. Tá vendo? Descer um degrau. Tá vendo? Descer um degrau aqui, ó. Aí vocês contam aqui, ó. No segundo mourãozinho aqui, ó. Da cerca. Vocês vão bater aqui na frente distância de 14 metros em média, galera. 14 metros em média, tá? Se vocês baterem aqui com a altura da boia em 50, né? A boia é bombinha. A altura da boia é 50. 50 a 60. com ração anzol número... Pode pegar no anzol número 1, tá? Pode pegar no anzol número 1. Vocês vão pescar aqui o bagre. O bagre jovem daqui. Também ajuda a dar uma variada na questão do farm, né? E se vocês pescarem 1,18m mais ou menos, 1,20m nesse mesmo lugar. 14 metros também de distância aqui na frente, tá? Pescar aí com semolina, com bolo de massa. É... Tem gente que... Tem gente que pesca com... com... com vermes californianos também. O próprio Diego me deu a dica do vermes californianos. Eu prefiro pescar dessa forma, né? Com bolo de massa. O anzol, eu pesquei com anzol número 10 e anzol número 2. A 1,20m de profundidade. Vocês vão pescar o bubalos. Vocês vão pescar o bubalos. É uma boa opção também, né? Bem aqui na frente aqui, ó. Vocês vão contar aqui mais ou menos 14 metros. Vai dar mais ou menos aqui, ó. Nessa região aqui. 14 metros. Vocês vão conseguir pegar aí tanto o bagre quanto o bubalos, tá? Só vai variar, claro. a isca e variar a altura da boia. Mas no geral é isso, galera. Não tem muito mais o que falar. Se vocês gostaram do vídeo, hein, galera? O vídeo tá comprido. Eu vou encerrar por aqui. Se vocês gostaram, dê o seu like. Ajuda aí a divulgar o canal. Compartilha aí. Um forte abraço. Valeu e falou! E aí E aí